De saída, a gente precisa colocar em dúvida, em questionamento o próprio governo, a legitimidade do atual governo. Mas mesmo aceitando a interinidade desse governo, é impossível mexer na ciência e tecnologia nesse momento, ciência, tecnologia e inovação. Eu sou da área de letras, muita gente pode pensar, não tem nada a ver, é educação, é cultura, sim, é educação, é cultura, mas é pesquisa. E sem a pesquisa na área das humanidades, nós não vamos adiante. Já está bem evidente que é decisiva a pesquisa da ciência para o nosso cotidiano.